Olá, eu sou Ricardo Rodrigues Serpa, sou diretor da Inerco no Brasil. A Inerco é uma empresa da região de Andaluzia, na Espanha, e somos uma consultoria, uma empresa de engenharia, uma consultoria na área de segurança industrial, de meio ambiente e com um ramo de tecnologia e engenharia. Eu particularmente estou bastante entusiasmado com a Brasil Solar Power, achei que ia ser um fórum até menor. A expectativa foi muito boa, nesse primeiro dia tivemos aqui várias visitas, várias empresas de fora e de parceiros. Estamos bastante contentes com as energias renováveis do Brasil, certamente estão se expandindo cada vez mais e é uma oportunidade de negócios bastante interessante. A Espanha é um país que tem muita tecnologia já desenvolvida na área solar e certamente pode contribuir muito aqui com o nosso país. E esse é o nosso trabalho dentro deste evento que está sendo bastante interessante. E certamente continuaremos nos próximos, porque isto aqui a tendência é só realmente crescer.